Ainda aqui da minha padaria favorita Com o Fê Tomamos um café, um pingado E tô voltando aqui com a Classic E vamos bater um papo hoje bem sério Que me deixou bastante preocupado, galera Bem preocupado mesmo Boa viagem, Fê! Bom descanso! Valeu! Seguinte pessoal Recebi uma notícia hoje Sobre a Volts E a matéria é do Do Portal Reset E matéria da Ilana Deixa eu parar aqui que eu vou parar Que eu preciso ler o nome dela Pra eu poder dar o crédito certo Porque vocês sabem que eu sou bem chato em relação a isso É... Deixa eu ligar aqui o pisca E eu sou muito chato em relação a isso Segura aí Achei aqui... E a matéria diz que a Volts Volts Motors Está devendo 2,8 milhões 2,8 milhão, né? Assim que fala De reais em Manaus Dívida de aluguel Lá com a montadora, galera Olha que absurdo E já está alguns meses devendo Aluguel e condomínio e tudo mais Gente, é uma coisa tão absurda Que eu fiquei realmente Surpreso Porque eu recebi essa notícia Hoje, na hora do almoço Alguns inscritos me enviaram isso Alguns amigos também me enviaram Pelo WhatsApp Inscritos E eu agradeço a todos vocês, tá? Que me enviaram essa notícia Porque vocês sabem que eu já fui patrocinado Pela Volts há alguns anos A parceria acabou Unilateralmente Eu não vou entrar em detalhes agora com vocês Dos problemas, tá? Que eu tenho passado nos últimos 2 anos Em relação a essa empresa Mas no devido momento Eu vou falar pra vocês Mas Essa derrocada da Volts Não torço por isso Não desejo que a Volts Ela quebre Nem acabe Porque eu acho que todos nós perdemos Mas Só demonstra Que eu Desde o momento Que eu disse pra alguns inscritos Que estavam querendo comprar a Volts E eu percebi que a Volts Não estava entregando as motos Isso um pouco antes De eles fecharem A parceria com o Creditas E o Grupo Ultra E receberem o tal Aporte de 100 milhões Eu Eu era patrocinado E ainda patrocinado Eu falei pros meus inscritos Não comprem Quando eu comecei a perceber Que a Volts Ela não estava entregando as motocicletas Estava atrasando E argumentando De uma forma muito bizarra E eu patrocinado Conversando com eles Entendendo toda a situação Eu Sinceramente Eu comecei a alertar Os meus inscritos Porque vocês sabem Eu não sou pelo patrocinador Eu sou pelo meu Pelo meu inscrito Eu sou pelo consumidor Se eu não tiver Essa percepção Esse canal Ele não Ele não tem propósito Eu não tenho nenhum tipo de De moral Eu não vou ter nenhum tipo de De credibilidade Então Naquele momento Eu disse pra vocês E isso estava registrado Em vários vídeos Da época De dois anos atrás Eu disse Não comprem Não comprem Até a Volts Eu lembro muito bem Qual foi a minha A minha mensagem Não comprem Até a Volts Reestabelecer O envio A entrega das motos E eu tenho A consciência tranquila Hoje Vendo A situação Que a Volts Está passando E cada vez pior A gente começou A perceber a Volts Evitando Diminuindo A publicidade Perdendo dinheiro Acabou a parceria Com a O iFood As pessoas Que compraram Ou receberam As motos do iFood Os trabalhadores Na mão Sem nenhum apoio Sem nenhum suporte Eu tinha um EV1 Sport Vendi Há pelo menos Um ano Quando eu percebi Que a moto Ela não ia ter suporte A Volts Ela não ia dar suporte Aos consumidores Não foi nem uma questão De abandonar o barco Eu simplesmente percebi isso Porque eu sabia Que a Volts Ela não ia Cumprir Porque a Volts É uma empresa Seus dirigentes Eles queriam abraçar O mundo De uma forma Muito rápida E insustentável E essa sempre Foi a minha crítica Quem me acompanha Há alguns anos Acompanhou toda a minha Essa minha saga Com a Volts A minha empolgação Até o momento Que a parceria Foi desfeita Por eles E da forma Como foi feita Eu fico com a consciência Muito tranquila Porque eu Sempre trabalhei Na verdade Sempre trabalhei Na verdade E eu estou Há praticamente Dois anos Sem falar pra vocês O que está acontecendo E ainda não posso falar Mas em breve Vocês vão entender Tudo o que está acontecendo Enfim A Volts Ela realmente Ela é uma empresa Que Ela Está pagando Pela própria Incompetência Dos seus gestores E é isso Eu sinto muito As pessoas que compraram Sinto muito Os motoboys Os mototaxistas Os motofretistas Mas principalmente As pessoas que compraram Todos Todos vocês Que acreditaram na Volts E que Principalmente a galera Que trabalha O pessoal do iFood E as pessoas Que em São Paulo A gente começou a ouvir E perceber Vimos um protesto Dos motoboys Na frente da Volts Lá na 9 de julho Em São Paulo Cara Que situação constrangedora Que bizarra Uma empresa com potencial Como o da Volts Eu conheço as pessoas Que estão lá São pessoas inteligentes São pessoas que têm Uma visão incrível Mas pessoas extremamente Juvenis Amadoras Que quiseram abraçar o mundo Dar o voo de Ícaro E está aí Esse é o resultado A Volts não aparece Há muito tempo Porque eles não pagam Nenhuma mídia Eles só aparecem Ou por queixas E reclamações E críticas bizarras Causadas por eles mesmos Ou pagando Pagando Como acabou o dinheiro E secou tudo O investimento acabou E o próprio meu amigo Marcão Motovlog Numa live comigo Ele afirmou A rodada de negócios Para 2023 Já passou Já acabou E não vai ter dinheiro Para as empresas em 2023 E dito e certo Marcão Que é um cara Do mercado Ele bateu E disse Certinho E é isso que aconteceu A gente vê que Com essa dívida da Volts A Volts Sem pagar O que deve Devendo 2,8 milhão Lá em Manaus É exatamente isso A Volts Não tem Lastro Acabou Tá O que pode acontecer agora Eles pedirem Concordata Ou insolvência Sei lá Entrar com alguma medida judicial Alguma outra empresa Comprar a Volts Ou utilizar o nome Esse nome é mais sujo Que pó de galinheiro Não sei se Alguém vai ter ainda Coragem De sustentar esse nome Que é uma pena Porque é um nome muito legal A ideia é muito boa Agora é só aguardar Tá Você que comprou uma Volts Você O que eu peço a você É paciência Calma Observação Você que está devendo Você que tem dinheiro A receber da Volts Seja de devolução O que quer que seja Busque os seus direitos Entre com a ação Na justiça Imediatamente Não espere a Volts Pagar o seu dinheiro Se você Está realmente Precisando Receber o teu dinheiro Não Em hipótese alguma Não deixe De entrar com uma ação Porque Caso a Volts Ela tenha qualquer problema Em relação a Sei lá Pedir Falência Você vai ficar Provavelmente Você pode ficar Sem receber o seu dinheiro Ou Você pode demorar Muito para receber Seu dinheiro Tá Eu sinto muito A todos vocês Deixem aí os seus comentários Eu espero que Tudo isso se resolva Enfim É uma lástima Tá Mas eu só tenho uma coisa A dizer para vocês Eu avisei Eu avisei